É uma discussão muito emocional, e é uma discussão em que, na verdade, a gente está muito mais movido por paixões do que movido por resultados e por evidência. Acaba sendo, inclusive, um terreno em que é muito difícil você levantar qualquer possibilidade de que esses programas talvez não sejam tão desejáveis como as pessoas acreditam. Então, o debate público acaba ficando muito fraco. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é pesquisa, é pegar os dados que a gente tem por aí e trabalhar o máximo possível para tentar entender os mecanismos, os efeitos desses programas, quais são os mecanismos que eles operam, quais são os riscos. Então, eu acho que a academia tem o que ela tem para contribuir é justamente isso, é trazer uma avaliação do impacto e dos resultados dessa política. Tem algo também que a gente pode fazer, talvez, antes de implementar as políticas e que é muito pouco feito. Então, por exemplo, simplesmente fazer algumas simulações com os dados que a gente tem da USP, que, por enquanto, ninguém tem acesso. Mas isso poderia ter sido uma coisa que os professores da USP poderiam ter feito antes de implementar o programa. Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha pego os dados da FUVEST e tenha feito uma conta de dizer qual teria que ser a nota de corte em determinado curso se eu colocar uma cota de 50% e supor que a composição dos alunos não mudou. Então, o que eu acho que a academia pode trazer é isso. Pode trazer números e pode trazer análises sobre os mecanismos e sobre os efeitos. E eu acho que o nosso papel na academia é justamente esse. Ou seja, eu acho que mais do que ficar assinando abaixo-assinado, a favor e contra, o que os professores têm que fazer é realmente produzir estudos e produzir análises da melhor maneira que a gente consegue para apoiar as decisões de política pública. Porque, como a gente falou no início, tem custos e tem benefícios. E a gente vai tirar pessoas, vai colocar pessoas. E a gente está mexendo com recursos públicos que são limitados. Então, acho que a gente tem que ter uma consciência como sociedade de que essa é uma escolha, mas é uma escolha que envolve custos e benefícios. E acho que o que a gente tem que fazer é tomar essa escolha baseado muito mais em evidência do que em sentimentos, em paixões, em tudo isso.